Esse ano, o tema escolhido pela Igreja para a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos foi retirado dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. A passagem fala da vivência dos primeiros cristãos. Eles eram assidos ao ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações. É da Igreja Primitiva, nascida no dia de Pentecostes, que parte a proposta para esses oito dias de intercessão. O texto base foi elaborado por uma comissão ecumênica exatamente em Jerusalém, sede da Igreja Nascente, da Cidade Santa à Cidade Eterna. Juntos aqui em Roma, os cristãos vão fazer memória ao sinal de continuidade com a Igreja de Jerusalém, que desafiou o poder terreno do Império Romano, vivendo a partilha, a fé e a unidade. E é aqui, na Basílica de Santa Maria em Velata, sede do Centro Eucarístico Ecumênico, que a partir de hoje os diversos ritos cristãos estarão reunidos, compartilhando a liturgia uns dos outros, clamando pela comunhão fraterna entre eles. A abertura de hoje será com o rito ucraniano, um rito bizantino. No momento em que a Igreja prega pela liberdade religiosa, nada mais oportuno que rezar pela unidade entre os próprios cristãos, independente da denominação a que pertençam.